Todo cristão é marxista, pois o comunismo prega a igualdade e a fraternidade, diferente do capitalismo opressor, que só dá vantagens aos mais ricos. Você já deve ter escutado um absurdo sem pé na cabeça desse alguma vez na sua vida. Mas pera lá, se você se considera um cristão, mas apoia as ideologias de esquerda, principalmente as de viés marxistas, calma lá, tem algo de errado com você. Um cristão marxista é tão coerente quanto um fogo gelado ou um quadrado redondo. Ou você é um cristão ou um marxista, os dois não dá. Porque o próprio idealizador do comunismo, Karl Marx, que era um ateu convicto, dizia que a religião foi uma invenção do homem para alienar ou iludir a consciência das pessoas. Para que os mais pobres se satisfizessem com a pobreza e a opressão, na esperança de uma futura vida eterna. Então, eu vou repetir para ficar bem frisado isso na cabeça de vocês. Karl Marx, que era um ateu convicto, dizia que a religião foi uma invenção do homem para alienar ou iludir a consciência das pessoas. Para que os mais pobres se satisfizessem com a pobreza e a opressão, na esperança de uma futura vida eterna. Então, nas próprias palavras de Marx, ele define a religião como um calmante ou o ópio do povo. Portanto, na visão dele, para libertar a humanidade da miséria, o primeiro passo é destruir a religião. Então, dá para entender o quanto era demoníaca a visão do cara sobre Deus e a religião? No raciocínio dele, uma sociedade não necessita de Deus para promover a justiça e a igualdade plena. Como se o ser humano fosse bonzinho por natureza e não se corrompesse por poder. Já nós, os cristãos, acreditamos que somos todos corrompidos pelo pecado e por isso há tanta desigualdade, injustiça e pobreza nesse mundo. E ademais necessitamos de algo que nos transceda para preencher esse vazio deixado pelo pecado. Entretanto, há quem diga que a igreja primitiva, ou seja, os cristãos dos três primeiros séculos depois de Cristo, eram comunistas. Ou se apoiavam numa prerrogativa comunista. Porque em alguns relatos bíblicos, mais precisamente no livro do Atos dos Apóstolos, Os discípulos que tinham uma melhor condição de vida, vamos dizer assim, vendiam suas propriedades, traziam dinheiro obtido aos apóstolos e eles repartiam entre a comunidade de acordo com a necessidade de cada um. Numa ação de fraternidade e generosidade muito grande. Então os comunistas que tentam conciliar sua doutrina com a Bíblia, usando algumas narrativas bíblicas que apoiam a caridade e a igualdade, esquecem. E quando eu digo esquecem, eu estou sendo gentil. Eles esquecem de uma coisa essencial que difere o comunismo do cristianismo. E essa diferença que eu vou apresentar é uma coisa, mas tão absoluta, mas tão absoluta, que se você cristão, que apoia o comunismo ou o socialismo, continuar achando que dá pra conciliar as duas coisas, ou você é desprovido de inteligência, pra não dizer burro, ou você é um hipócrita. Em essência, um regime socialista te obriga, eu disse obriga, a dar os seus bens ao Estado, para que o Estado distribua entre as pessoas. Então, mesmo que você não queira contribuir para o sistema, não importa. No socialismo você é obrigado. Portanto, todos, independente da vontade de cooperar, são obrigados a dar. Então isso põe no mesmo barco, pessoas mesquinhas, pessoas caridosas, pessoas miseráveis ou avarentas. Só que no cristianismo, de forma antológica, isso vai do seu coração e de forma voluntária, assim como os discípulos da igreja primitiva. No Brasil, cerca de 80% das pessoas se declaram cristãs. Então em um país de 80% de pessoas cristãs, não dá pra eleger políticos de partidos que seguem uma cartilha de viés marxista. Não dá. Inclusive uma presidente que afundou o país na lama e que foi eleita com 55 milhões de votos. Em um país cristão? Não dá. Chega a ser até engraçado. Mas é triste. Isso é o Brasil. Ajude a aumentar a relevância desse canal se inscrevendo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar a tirar pessoas sinceras da ignorância. Valeu.